Em meio a polêmica da Simone Tebet com o governo Lula, a Janaína Pascual resolveu desabafar e mandou um recado para a Simone Tebet. Ela disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom pessoal, sem mais delongas, eu estou aqui no Twitter oficial da Janaína Pascual, arroba Janaína do Brasil, onde ela disse o seguinte, abre aspas, Entendo os que pressionam a ministra Simone Tebet a deixar o governo. Entendo, inclusive os que sequer compreendem por qual razão entrou. Mas peço que ela tenha paciência e fique. Ainda que tenha sido desautorizada, sua permanência implica certo freio aos arrobos petistas. Se o presidente quiser que a Simone saia, que tenha coragem de dizer e deixar evidente que a tal frente ampla pela democracia era a conversa para a boa e dormir, disse a Janaína Pascual. E as pessoas comentaram. É verdade, pede pano, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Por exemplo, o Adriano comentou, né? Nunca existiu frente ampla. O Brasil está sendo tomado de assalto novamente e pelas mesmas pessoas que o fizeram anteriormente. Disse aqui o Adriano. E a Denise falou. Ué, você ainda tem dúvida? Os bois já dormiram faz tempo. E aí o José Arnon Guerra comentou embaixo. E por que a Simone não viu isso antes? Questionou. Então, pessoal, a Janaína Pascual mandou aqui um recado para a Simone Tebet. Desabafou e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda da Janaína Pascual? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Você quer que a Simone Tebet fique ou saia? Comenta aí embaixo. Deixem o like e ativem a sininho. É isso aí. Faz com o pé de pano, disse. Muito obrigado. Cabo.